Cash Cup do dia 12 de setembro. Nos meus últimos vídeos sobre as Cash Cups dessa temporada, eu fiz uma análise própria de como eu joguei. Nesse vídeo daqui eu vou fazer diferente. Por quê? Eu chamei um coach particular pra me ajudar nessa Cash Cup. Ele entrou em chamada comigo lá no Discord pra me dar um auxílio na minha tomada de decisão ao longo das partidas e isso me ajudou muito a melhorar o meu desempenho. O coach que me ajudou se chama Vascurado. Alguns de vocês já devem conhecer ele lá do Twitter, mas se você ainda não conhece, eu altamente recomendo que você dê uma passada lá no Twitter dele. Ele já trabalhou com diversos profissionais ao longo dos últimos anos e tem uma habilidade crítica maravilhosa. Você pode mandar uma mensagem pro Vascurado lá no Twitter dele e pedir um convite pro Discord dele. No Discord dele ele oferece diversos tipos de serviço, como live coach, vote review individual, vote review de dupla, acesso a anotações, estatísticas, estratégias e muito mais. Então se você quiser a ajuda do Vascurado aí pras suas próximas Cash Cups, é só falar com ele lá no Twitter, o link vai tá aqui embaixo na descrição. O que que tu acha que, tipo assim, melhores coisas pra fazer no aquecimento, assim, tipo? Eu acho que umas três horas antes, duas horas antes, assistir VOD, ver um replay teu, ver o replay de alguém que passou, alguma coisa que você tá em dúvida ainda. Pode ser também, ver uma movimentação que eles fizeram no endgame, ver uma movimentação de midgame, que você tem alguma dúvida, pra entender posicionamento safe, ver se alguém fez alguma coisa diferenciada que pode te dar uma ideia. E aí quando faltar uma hora e meia, uma hora pra cash, assim, tu, tipo, dá uma aquecida, faz um mapa de edit, faz um mapa de mira, joga uma arena solo, agora que tem um endgame, arena late game, dá pra jogar um late game. Lagado que é uma por... Mas pelo menos tu, tipo, já se prepara, porque tu pode ter um mob lagado também, né? Cara, esse daqui é um dos piores buzões, mas o que que você acha? Que eu dropo aqui, ou eu dropo mais pra cá, assim? Não, sai primeiro do ônibus. É, sai ele. Sai primeiro e já cai aqui do lado, no bolso. Já afunda e vai reto. Se o ponto é aí, é aí. É, tá ferido, tá ferido, tá ferido. Talvez você se sentir meio tenso, sentir que tá dando uma tremida e tal, para, lembra que você não tá jogando no automático, dá uma respirada. Literalmente respira fundo. Vai expandindo até tu encontrar shield e depois você vai pegar as cercas. Caramba, só tô achando cura de vida, mano. Opa. Opa. Já garantiu o básico. Que pariu. Ainda bem que meu fone é bom, viado. É, eu não tô ouvindo, né? Tá que pariu, mano. Mano, quando eu ouvi, ele já tava do lado, assim. O teu material já melhorou um pouquinho, então você maximiza agora ali, até 600, e aí você vai lá pro arpéu. Só maximiza a madeira aí, e vai pra lá já, direto pro arpéu. Se eu não der pra garantir, aí tu faz o que tu fazia. Ia pegar os peixes e tudo demais. Tá ótimo. Aí você tem material pra expandbox, se tu ver que o cara tem pouco match, cê joga pra high, que aí ele vai zerar o match dele e cê joga em volta do zero material dele. Nossa, ninguém pegou nenhum, mas... É, eu já. Bom, vai ter o pé daqui, né? Volta pra lá. Pode expandir aí agora na pesca. Pode vir mais shield aí. Opa, nice. Ah, já veio cura. Nem pesca, não. Só pega a cura aí, pega os baús e vai lá pra trás. É, geralmente tem gente em estação sináptica. Tem problema não. Cê vai pra direção da praia, ali onde tem os carros de metal. Capaz de já ter gente lá por causa do John Wick. Não tem problema. É, mas cê pega essa info. Se tiver, tu pode até marotar e dar um pra faz. Tem build lá já. Pode expandindo pra aquela direção mesmo que cê fica por trás de Shonker. Shonker também tem muito metal pra pegar. Daqui a pouco cê pega a info de lá. Tá. Pegar balinha, né? Sempre bom. Vai por cima pra tempo de Shonker logo. Se Shonker tiver com espaço dá pra pegar bastante material lá. Opa, tiro. Vale a pena? Não, não bota a mira aí na mão não. Não coloca na mão. Fica sempre com a R na mão. É, porque senão os caras vão ver. Sim. Esse carro, o contorno do principal, em cima do... Esse prédio aí. É, essas beiradinhas. Tá. A grade aí do lado. Aí que que cê vai fazer? Cê vai começar a farmar essa borda, farma uma e depois para, sobe uma rampa de madeira e pega a info em volta. Pode rampar pra qualquer direção pra você ter visão 360. Só pra você ter visão de tudo. Mais uma, mais uma. Pra você ter visão mesmo. Isso. Aí olha 360 e volta a farmar. Beleza. Isso aí. A gente não tá jogando finals. Não precisa de pressa pra farmar, entendeu? A gente tem tempo. A gente tem que ter informação o tempo inteiro. É que não pode o cara sofrer ainda, gente. Exato. Vou pegar um pouco mais de metal e depois eu... Eu rodo. Cê acha que vale a pena centralizar nisso daqui? Não, cê vai pro teu drop, basicamente. E lá é bem o centro da bacia da LED. Qualquer lugar ali perto pode ser até uma daquelas moitas mesmo. Qualquer moita aí que cê quiser entrar e parar, cê pode entrar e parar já. Qualquer um. Dá uma pampada antes e entra. Tá ótimo de bala já. Senta e espera? Senta e espera. Relaxa. Prontinho. Nossa, continua sentado e espera. Essa é a parte chata. Tem que saber ter paciência nessa hora. É, tô ligado, tô ligado. Ó, mas agora isso é importante. Doze na mão. Doze na mão. O tempo inteiro doze na mão. Porque se o cara chegar perto... É, se o cara chegar perto e você trocar pra doze, ele vai escutar, né? Exato. Trinta e sete player vivo. Full dead, né? Nessa partida aqui. Lobby tá bem vazio. Dá pra garantir uma rotação de zona móvel, pegar um top três. É, eu sempre tento olhar pensando que a gente vai ganhar o lobby, né? Não é bom você pensar menos que isso. É, se você não joga pra ganhar o lobby, você já limita a tua partida. Eu geralmente... Claro que a gente joga pra vencer, né? Mas eu não gosto de criar expectativa muito alta, tá ligado? Ah, valeu, Zendaya. Porque eu penso... Eu acho melhor eu botar uma expectativa mais baixa e me surpreender com resultado positivo do que botar uma expectativa. no filme do Homem-Aranha, pô. Eu não fiz expectativa porque se eu não tenho expectativa eu não me decepciono. Exatamente. Pô, pelo amor de Deus, tá maluco, cara? Tem que ver se você virar vitória. Pô, copo meio cheio. Fechou pra mim de novo, hein? Se não fosse o Kent Analytics, eu não saberia o bagulho da probabilidade da segunda safe nunca. E tu acha que agora, terceira zona, aqui do meu lado, não vale a pena eu ir mais pro meio e fechar uma base aqui? Não, por um motivo. Tem 27 vivos. Tem muito pouca gente, o lobby tá muito vazio. Então, as pessoas que estão no lobby, de duas uma, ou são muito ruins ou estão agressivando. Então, eles vão rushar em box. Então, como eu tô pressionando só no feed, eu ouvi o jogador que estão no lobby. ele já matou 7. Então, ele tá querendo agressivar. Ah, tu tá vendo pelo replay? Não, não. Tô vendo o feed da sua tela aí, pô. Tu contou 7 players? Aham. Filha da puta. O NTZ já arrancou 7 cabeças aí do lobby. E ele é maluco. Eu conheço ele. Ele, tipo, não liga pra nada. Então, se tá fora da visão dele, é melhor. Zero. Fechou pra mim. Nossa, meu Deus. Tá, atire pra cá. Troca pro metal já. E aí, continua com a 12 na mão. Qualquer coisa, tu fecha a tua box. Eita, p***. Se ele chegar perto, porque ele vai chegar. Não, acho que não precisa. Não, não precisa. Você tá centralizado. Você não tá em borda. Difícil alguém ir pra aí. Se ele for pra tua direção, você faz alguma coisa. PNAE, estira. É. Mas tá bom. Expande box. Expande mais uma. O cara veio... O cara veio retinho. Tá doido. Vê se dá pra subir duas aí. Ah, subir duas bases só pra ter mais visão. Como a gente pegou refresh, né? A gente quer ter mais visão. se a save fechar na tua esquerdinha aí, tu puxa a raia. Fechou lá. Tá bom. Pode só esperar alguém rotar, tu edita a parede e sai com um arpel aí na árvore. Vai. Vai. Só fechar. O ideal é a gente tentar ir mais pra deadzone, mas tudo bem. Agora só segura. Ah, é, né? Real, né? Real, real, real. Gastar mais uma carga não vai acabar com o teu jogo, entendeu? Pra chegar mais longe. Não, mas agora já é. Evita ficar assim no cone porque se tu leva spam pode te embolar. Eu não gosto disso, não. É, geralmente, cara, eu vou falar que geralmente eu fico bem de boa. Até o dia que enrolar. O dia que enrolar. Assim, eu geralmente tenho bastante confiança quando eu tô nessa situação. Tá vendo que muita gente do teu lado não tá fazendo isso? Porque isso aí dá ruim. Tu não precisa tagar. Tu não precisa tagar. Não, Edith. Tu não precisa tagar. Nossa, mas eu quero muito... Não precisa. Não precisa. Não vai te dar nada isso. Não vai te dar nada. Se for um dos caras chatos, ele vai te spamar até o final do jogo. Não faz isso. Ele vai te spamar até o final do jogo. Você tem razão, mas o quanto que eu quero... Eu sei que você quer muito, mas olha pros caras que estão fazendo a entrada que é melhor. É, verdade, verdade. Já tá pegando a kill que ele tá spamando. É, já podia estar pegando. É, é verdade, é verdade. Eu pensei nisso, cara. Só que tu tá me distraindo, porra de rir. Parei, parei, parei. Se a safe puxar lá pra cima, sai insta, sai pela parede, tá? Não pelo pone. É, nunca pelo pone. Pode gastar duas cargas pra já cabecear e dá pra puxar a raia. Já, já. E com o tino de metal, eu não uso pedra, não? Pode ir intercalando entre eles. Não faz, muda muita coisa, não. Quando a zona colar, é eu vou. Você quer cabecear em dois momentos, 50 segundos e 25. Pode abrir pra... Quando os caras estiverem fightando assim, tu pode abrir pra punir. Tem problema ou não? Eu fiquei com o cagacinho. Que porra é que ela é iniziada? 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 Tá, então vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Vai, vai mais pro canto, hein? Cuidado pra não ficar muito no meio. Isso. Nice. Sobe uma. Não fica aí embaixo, não. Perfeito. A raia daí também. Se quiser subir mais um. Raia? É. Tá. Mas você vai usar a raia pra rotar, só. Tá bom. Cuidado com as costas agora. Cuidado com as costas agora. Isso. Ah, é verdade, verdade. Caralho. É, ó, é, ó. Tu não quer fightar pelo raia, não? Não quer fightar pelo raia, não. Tá, tá, tá. Parei, parei, parei. Só adianta de miranha. 25 segundos. Já deu tempo. Já posso ir? Posso, né? Pode. Bora. Foi muito alto, né? Cuidado com essas quedas. Isso. Sobe uma. Tá bom. Só segurada aí agora. Carrega SMG. Olhando pra ver se alguém vem atrás. Pressão na próxima zona. Preste atenção em adiantar nessa, tu pode puxar a raia de novo, tá? Tá. Quando a safe bater em você, espera colar em tu. Beleza, beleza. Pode digitar já e fica olhando na tua direita e esquerda, ver se alguém passa. Tá bom ou não? Qualquer coisa sai por cima. Pode tankar gás também, tem muitos flash. Dá pra puxar a raia aí. Só puxar. Olha pra trás pra spamar. Tem que spamar o outro raio. Nice. Nice. Só estender daí. Agora é 1v1v1. Só estender. Cuidado com ele vir atrás de você aí. Ah. Isso aí. Garante que ele vai passar. Nice. Não deixe. Não deixe. Compita? Sim, né? É. Dá 1v1, praticamente. Pode tentar adiantar também de miranha pra focar ele lá da frente. Tá. Tem arpéu pra adiantar. Daí tu foca. Cuidado com o cara do lobo. É, tô ligado. Troca pixel assim não. Pode blindar e tankar gás. Voltou pra tu. Nice. Vai nele. Chile. Pode segurar daí. Não precisa agressivar pra cima não. Tem splash ainda. 250 build. Pode subir por trás no gás pra tentar fazer uma play. Tá zerando o match. GG, GG, GG. Ele cara tá meio alto. Eu acho que ele tá caindo ali, mano. É, ele deve tá indo lá. Ou na esquerda ali. Só não tá contigo. É, ele tá... Hum... Hum... Vira não. Vira não, mano. Não, relaxa. Pegou 12 já. Bate mini. Tá em cima, tá com shot. Ele tá batendo o quê? Não tem nem ideia, mano. Cancelou o som. Ele tá marotado também. Não tá nem andando? Pode ir pra cima dele. Tu tem tática? É só tu ir na mira. Eu vou esperar ele vir até mim. Porque eu pego o primeiro tiro. É, ele sabe que tu tá aí em algum lugar, então. Enquanto isso, ele tá maximizando material, loot. Peraí, peraí. Tá aqui pariu. Pode só agrivar pro laguinho agora. Peraí, peraí, peraí. Ele tá muito quebrado. Eu acho que vai pro laguinho que se ele começar a me tragar, não consigo mudar, tá ligado? Você vai pra direção das árvores e farma. Você farma. Farma enquanto você tá saindo. Peraí, peraí, peraí. Só um, só um, só um, só um. Ô. Nice. Eu quase morri ainda, viado. Relaxa, pô. Você tá ficando muito nervoso, cara. Respira. Se morrer, morreu, pô. Fô. Tchou, 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 tchou. Já, né? Tá, bora lá, então. Só pega mais uma árvore e já pesca já, já que você tem um arpão. Opa, o cara foi estando aqui na direita no arpão. Tá no arpão. Continua tua missão aí, vê se vem um bagulho. O cara não veio. O cara não veio. O cara não veio. O cara não veio. Ele olhou pra mim. Tu acha que eu ganhei o arpão agora? Ou deu até? É, não vai dar pra ir no arpão agora. Vai lá pra esquerda. Vai max... Não, 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 não. Taga não. Vai maximizar no teu material. Vai maximizar no teu loot. Tá. Daqui a pouco aquela briga acaba. Não vai durar pra sempre. Pode dar um cara vir pra mim. Não, ele não vai pra tua agora. Se ele for depois, depois a gente vê isso. Enquanto ele tá brigando, é tua vantagem pra maximizar a loot. Vai contornando indo pra lá, pra você poder ver se tem um arpão ainda. Se teve briga, alguém saiu sem arpão. Porque alguém foi pro lobby. E ele não vai ficar sentado lá o jogo inteiro, né? Ele precisa de mais loot. Se pá que ele ainda tá ali sentado, Guilherme. Não faz sentido nenhum. Se ele tivesse, vai descobrir. Mas você tá bem. Se tem sete cenas de match, ele brigou. Se ele tá sentado ali, ele não vai ter nada. E pode já ir pra direção da safe. Não, não, não. Precisa ir pra fora, não. Vai indo pra... Isso, pra esquerda. Então não pode ficar assumindo coisas, não. Ah, eu acho que tá. Ah, eu acho que... Descobre. Boa, 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 boa. Talvez a gente tenha que aceitar jogar na borda mesmo, tá? Acho que não vai dar pra adiantar mais, não. Fica aí em cima da montanha mesmo. Ah, safe difícil essa. Acho que é retão, mano. Ah, vai ter que ir retão, mesmo. Não é? Retão, mesmo. Pode sair agora, já. Corre slide, hein? Lembra de não ficar correndo assim, não. Que aí você consegue virar pros lados e pegar isso. É, true. Eu vou pegar montanha nessa, né? Porque se eu ficar na colina... Só sobe aí. Corrida de tática. Dá pra chegar até nessas builds aí. Deixa eu deixar a base aqui? Tá ótimo. Tira o teto e o cone em cima de você, pra você olhar pra trás e pra frente. E assim você controla mais o seu espaço, entendeu? Do que ficar dentro de uma box. Boa, boa, boa. Espera alguém fazer alguma movimentação e tu tenta chegar, pelo menos, naquela montanhinha ali da frente, que tem uma árvore no mapa. Aqui eu vou de... Vou de metal? Tu acha que vou de metal? Cara, tu desce daí, tu pode gastar uma carga e metal ou tijolo, tanto faz. Mas tem que fechar no metal, lá na safe. O cara tá rushando já. Então, dá pra ir, dá pra ir. Aproveita isso pra ir. Soltou, mais uma. Vai, mais uma. De boa, de boa, de boa. Ok. Sim, mas tá guardando muito RPL só. Não precisa guardar tanto. Não expoma não. Ai, meu Deus. Tá, mirinha. Cuidado com as balas. Tem que guardar a bala pra dar um all-in pra pegar refresh. É, tá, tá, tá. E deu surge, hein. Surge nova tá na solo, né. Acho que nem precisa expandir nem nada, não. Ah, pra picaretar ele pelas costas. Up nice, tio. Chega pra trás e segura. Dois splash. Agora pega info. Mais um, né. Pode segurar isso aí. Hum, já era. Já era. Pega info no cone. Pega info no cone. 30 segundos. Carrega tudo. 12 SMG. Quando alguém rotar, é tua oportunidade pra rotar também. Você sai buildando daí, porque tá apertado. Build um pouco e usa o RPL ali na frente. Pô, sai buildando, eu vou buildar de madeira. Pode ser. Ah, saiu. Tem cara rotou. Pode ir. Tem cara bem em cima de mim. Não tem problema. Builda pra ele e usa o RPL. Tá, agora. Build um... Isso. Soltou, usou outra carga. Cara, mim... Só parar. Não tem problema. Não pune ninguém não, senão ele vai ficar peladindo contigo. Aproveita e sai. Esse cara parou. Nice. Bota a carga. Mais uma. Vai lá pra trás. Isso aí. Aí em cima tá bom. Ótimo. Ah, eu vou olhar pra baixo, velho. Olha no Pixers Double Box. Edita o cone e o chão. Sim. Através da outra box. Isso, aí é mais seguro. Cai um loot naquela box ali, tá? Essa daí mesmo. Tem uma... Tem ali em cima. Ai. Pespur. Ó. Pô, pior que eu acho que é bala de SMG. Não, é o tijolo. Ué, cadê o tijolo? Só editar o cone e o chão. Vai pra box de metal e edita o cone e o chão. Isso. Ai, caiu, eu acho. A save puxou pra essa direção aí. Pode até passar lá naquela box depois. Quando a save abre. Descer ali? Porque se tiver uma R lá é bom pra tu. Porque tu jogar com essa SMG com 40 balas vai ser... Pode olhar pra trás pra ver se tem alguém que vai punir. Nice. Pode passar naquele loot ou só cabecear, tá? Tu tá bem ainda. Eu quero pegar esse aqui pra cara. Vem. O cara não tá morrendo, mano. Tá. Mais um arpel. Quebrou? Não deu, não deu. Ele quebrou. Tá, tranquilo. Só fecha a box. Não fica forçando, não. Só fecha a box. Você tem arpel ainda. Só esperando recarregar. Isso. A save já abriu, tá? Você pode cabecear de novo já. Só esperar... Só usar arpel. Tem um cara passando aqui do meu lado também. Quebrou ali. Tenta subir um pouquinho. Isso aí. Tá ótimo. Eu nem ouvi ele chegando. O que tu achou aí dessa última, mano? Ponto a melhorar. Eu acho que você tá usando pouco arpel. Você tá segurando demais as cargas. Usa mais a carga pra tá mais à frente. Eu tento... Tipo, se eu vou usar duas cargas, três cargas, eu tento intercalar com o deslize. Sim. Isso é bom no mid-game. No end-game, isso você só tá aumentando o nível de risco. Entendeu? Você não quer passar no low ground no end-game quando você tá rotacionando. Só quando você não tem item nenhum de rotação. Você tem o item mais roubado do jogo de rotação. Bota isso na tua cabeça. Eu tenho o item que 30% do lobby tem. Por que que eu vou jogar da forma mais arriscada possível? Não faz sentido. Nice. Tem 10 balas só. Tu pode carregar em vez de ficar esperando com as 10 balas. Boa, boa, boa. Ele tá se mexendo. Tá muito tempo parado. Nossa, ele vai ficar na safe. Ele é safe. Isso é safe? Fecha esse pixel. Tá muito tempo parado, cara. Tá muito tempo parado. Tá, tá, tá. Peraí, peraí, peraí. Toma a tag porque tu tá no mesmo lugar congelado, como se fosse uma estátua. Mas eu acho que não vai ter raio, pelo menos. Esse raio deve ser só esse tijolo aí. Tu pode fazer shadow. Sabe o que é fazer? Shadow? Não. O que é fazer shadow? Andar por baixo do raio. Troca pra madeira. Nossa, pior que esse raio tá muito mal conectado. Nem vale a pena quebrar. É melhor usar ele pra rotacionar. Vai meio que pra baixo dele e vai acompanhando ele. Se ele usar o arpel, você rota como raio e depois você desce e leia. Daí é só tu subir rampando. Tá. Vai colar nesse raio aí. Pode ir. Ah, ele nem é raio. Só corre. Pode buildar um pouquinho. Ele bateu o arpel. Pode ir. Vai como raio, não tem raio. Puxou raio lá na frente. Agora você vai ter que descer. Só descer pela esquerda. A esquerda parece que tá mais vazia. Não fight agora, não fight agora. Só desce. Saiu do foco. Para pra bater o Splash. Dá direto. É. E aí você sobe layer de novo. Isso. Perfeito. Só subir layer de novo. Safe já fechou. Vai ter que pelo low mesmo, não dá. Puxou pra você. Pode gastar todo o teu Splash. 15 builds. Daí você vai acompanhando as builds antigas. Vai marotando e subindo. Isso. Não, não adianta. Não adianta. Não adianta. Vai acompanhando as builds antigas. Isso aí. E é só tu ir subindo. Mais pra direita. Cuidado pra não ficar preso. Mais. Só tu subir. Aí tá muito apertado. Continua assim. Continua na parte de trás. Agora tem que ganhar na mira. Tô só no falar. Tem que ganhar na mira. Piradão. Forte. Ele saiu. Tá vendo? Então ele saiu. Olha como não tem ninguém pra punir na parte de cima. Se a gente vem rotacionando por aqui. Você vinha dessa altura. Subia mais uma, né? Pra ter um controle melhor aqui, ó. Ele vai sair. Ó. Pegou a info dele saindo. Pum. Saiu. Vem aqui no layer dele. E vem puxando daqui. A maioria dos caras não vai ter como te punir. Ó. O Magrela, o Celta, se ele te ver, ele vai ter como. Mas o pixel dele, ó. Tá muito mais embaixo. Tá vendo? Então é difícil ele te ver quando você rota pelo raio. Então você vai rotacionar por aqui. Você ia vir estendendo nesse tempo. Vim estendendo. Aí o laser parou aqui. Olha lá. O Brian puxando. Aí agora o Brazilian, ele ia te punir. Agora na hora que ele fosse te punir, você ia desistir. Tu ia descer, ia se tacar aqui. Aham. Ia fechar tua box. Ou você ia continuar andando fazendo tipo tarp. Entendeu? E aí você ia ter esse controle da frente. Ah. Não quero descer. Tudo bem. Você vem pra debaixo do raio dele. Olha o espaço aqui, ó. Passou essa rampa. Desceu aqui. Você vai literalmente rampar ele por baixo, ó. E você vai se manter embaixo dele. Entendi. Entendeu? Aí se tu quiser arriscar e fazer uma play pela lateral, tu faz. Se não, tu só usa ele pra rotacionar. Porque essa layer aqui, ó. Ó como é que o pessoal tem muito menos visão dela. Entendi. Ah. Só descer aí. Cuidado atrás. Não olhou pra trás antes de sair? Não, não olhei pra trás. É, então cuidado. Só build aí. Sabia. Tinha que ter tampado antes, mano. Né? É. Trazei pra tampar, mano. Ou você pré-builda ou você olha pra saber se vão te olhar ou não. Tu escolhe o lugar na frente, tu fala, eu vou lá. Aí não olha mais nada. É, mano. Tu atravessa a rua sem olhar pra onde tá vindo o fluxo? Nem f... Então você não pode adiantar sem olhar pra trás. Tem alguém pra te punir. É que quer fazer difícil. Se eu fizesse o fácil, dá pra... Farma essa árvore aí. Faz uma coca de madeira aí. É. Vai criar mais visão pra tu também. Eu te falo, temos espertos. Não, não. Tô lá no... Te mandei farmar a árvore, pô. Essa que é a graça. Ai, comédia, seu comédia. Tem que mudar o canal de análise pra humor. Stand-up. Stand-up em cash cups. Como eu ri bastante nesta cash cup. Essa foi a cash cup mais engraçada que eu já joguei. Sair dessa cash cup com o maxilar doendo. As crianças... O que é maxilar? Vai fechar em tudo! Bum! Ó! Ó, pertinho, pertinho. Isso aí, ó. Isso, vai ter que buildar. Vai ter que buildar mesmo. Vai ter que buildar mesmo. O lobby quer deixar todo mundo mais ferrado. Só que aí atirou nele. Reseta. Pega a inf de outro. E tem que pegar a inf dos outros. Acho que dá pra ir já. Não dá pra punir direito daí, não. Ah, não. Dá, não. Só entra de arpel aí e vê se tu forma um raio já. Não sei se aí tá safe, não. Vai arraio. Pô, tá muito... Puta que pode... Nem fude... É que tu sai muito afobada da box. E tu sempre sai da box do mesmo jeito. Tu sai, tu não olha pro lado. Nossa senhora. Tu não pode dar essas afobadas. Porque ali era só fechar em cima do cara. E não assim de frente pra ele. Porque de frente pra ele, tu tá conectado num lugar só, entendeu? E como a gente não sabia se ali era safe ou não, o que que você faz antes de ir? Você marca. Eu não tinha nem que ter saído pra aquela parede, gente. Eu saí pela parede da esquerda. Da lateral. Ou da direita. Como a gente vai formar raio, tudo bem você sair pelo cone. Você não pode sair pelo cone quando tem quem te punir em cima. Não dava pra sair por cima também. Ah, uma coisa. Pra deixar mais claro. Quando eu falo pra você, por exemplo, eu acho que dá pra rotar já. Sabe por que eu tô falando meu acho? Porque eu tô pegando a mesma info que você. Você não pegou a info da rotação. Então, pra gente saber se vai poder rotar ou não, você vai ter que olhar pra frente. É? Eu tô olhando pouco, né, mano? A gente tava punindo atrás. Tentou punir, segurou atrás do boquete. Eu falei assim, eu acho que dá pra jantar já. Você pegou, editou e saiu. Essa é a dica pra olhar. Não pode pegar e sair. É olhar. É pra você ver, pra gente ter certeza. É porque eu poderia falar, né? Tipo, olha primeiro. Mas é porque é um reflexo. É, tô ligado. Tá ligado, tá ligado. Enfim. O que que eu tô fazendo aqui, irmão? Enfim. Caramba, vai abrir o balde. Abriu. Ah, mata, mata. Ele não pegou ainda não. Não dá, não dá, não dá. Ele não tinha pego a arma ainda. Tá, agora eu vou bater o gordo, não. Agora eu vou bater o gordo. Relaxa. Ele pegou 12 ainda. Não, não, não. Não é 12 não, não é 12 não. O que que esse cara tá... É 12. O sonho nunca morre. O sonho nunca morre. Tu tem que aprender a controlar melhor tuas informações, velho. Eu na tua tela sem som, tô pegando mais informação que tu. É, true, mano. Tipo, o cara abriu o baú, mas ele não tinha pego ainda o loot. Era só tu continuar engolindo ele. Eu fiquei com medo de chegar ali, já ter pego e já me dar um tiro na cara daquilo. Ah, mas se tu morrer, paciência. Vamos pro próximo lobby. Tu tem mais lobby do que tempo? É verdade, é verdade. Tu dificultou a tua briga. Ainda bem que tu é uma mirinha de AR. O tracking. Nice. Sobrou porra. Sobrou nada. Vai pra direção. Opa. Ele viu. Esse eu vi. Vai pra dentro de sinapses. Pode ir pra dentro de sinapses. Isso aí. Isso. Caralho, matar a Thaís Carla. Tem um cara aqui na frente. Eles tão feitando. Vai pra dentro de sinapses aí. Esse pedaço aí. Tá. Eu acho que esse cara vai querer me seguir, velho. Então eu quero que você vá pra dentro de sinapses. Tá. Falei há cinco vezes já. Vou fazer isso agora. Isso. Pronto, já saiu. Agora você já tá fora desse perigo iminente. Não dá não. Tem um espaço muito aberto entre você e ele. Você consegue ver se ele vier, entendeu? Tem cara aí que sai pra direita. Uhum. Se eu expande lá pra aquela mina lá de construção. Minas de construção lá é boa. Nem lutei não. Não, eu vou sair daqui o mais rápido possível. Tem muito cara nesse lado do mapa. Sinal, acho que tem muito lugar frio. Dá pra ir até o... Arpel de bosque. Olha aí. Olha aí. Drop SMG. Agora, aqui em bosque tem muito metal. Não acho que vale a pena maximizar metal. Tem muito metal aonde a zona fechou. Você consegue farmar lá na frente. Farma só o que tá no teu caminho aí. Você tem muitas opções de expansão de metal lá. E você ficar atrasado no gás quando a safe não tá num lugar que tem essa cura branca garantida, não é bom. Porque olha esse caminho que você tá fazendo agora. Não tem loot nenhum nele. Se alguma coisa te parar no meio do caminho, tu não tem nenhuma cura branca nesse caminho. F***. Uhum. A gente quer minimizar os riscos da sua partida simplesmente acabar. Esse bagulho dá metal pra c*** também, na esquerda. Como a faz tá rolando ainda, dá pra farmar. Isso aqui, né? É, isso aí. É, só ficar olhando pra direção da faixa lá. Uhum. Tá, não é isso. Puxou muito lá. É só descer o rio lá do, do Rei Leão. Pode formar outro ali. É, tá com medo de saber. Pode ir, pode ir, pode ir, peidão. Vai, os cara tá fightando, pô. Tu tem visão, é só ficar olhando. Tu viu que ele já saiu, né? Eu vi, desceu ali. Vê, vê, vê. Relaxou, relaxou, cara. Quem tem o controle da informação é tu, pô. Tu viu ali. Não taga não. Não, não, é se tu dá gaia e dá m***a. E a gente não quer subir pra pegar info, porque como a gente já sabe que ele tava ali, se ele tiver parado aí a gente vai ficar preso. Poco Melo. Hi, hi. No, no, vai punir pessoas fora agora. Fica trocando. Acabou, acabou. Aí vai punir mais não. Mas olha só, tem um lado bom. Toda a dead zone é tua. Então, se a safe puxar pra lá, tu puxa a insta pra lá. Opa. O cara vai querer... Deixa em paz, mano. Blindei, fico. Perfeito. Reseta a parede. Fica muito tempo não. Se a parede construir inteira com a janela, tu tem que resetar. Tá, 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 tá. Opa. Pô, abre aí, já. Não abriu. Brincadeira. Nice. Nice. Dá pra escar, né? Ascensão na safe. Se puxar pra joneses. Ah. Nice. Não, puxou pra tua lateral, mas puxou pra dead zone também. Era pouco. Era pobre. Tem problema não, já tá. Bem, expande uma de metal pra tu ter mais info. Aqui? É. O cara não... Tem metal sobrando. É pouco. Tudo bem. Você tem mais info agora. Pode punir e daqui a pouco você sai. No time de 50 segundos pra cabecear. Se der pra puxar a height, puxar a height. Se não, só cabecear e fecha a box. Layer alta. Layer alta. Isso aí. Metal, né? Isso. Punir esses atrasados aí que é mais fácil pegar aqui. Pode cabecear já. Já ignora isso aí. Dá mais uma carga. Não vai até o chão não, Luiz. Casta as cargas pra ficar em cima. Casta a outra. Casta a outra. Deve fechar aqui. Tudo bem? Tudo bem. Segura um pouco. Nem precisa tentar punir. Não é, né? Vou colocar a cabeça agora, né? É. Esperar a pontinha ali abrir. Dá mais uns segundos. Espera 19, 18. 19, 18? Pode ir bem na frente. Isso. Deixa eu pegar ainda. Isso. Dá até pra sair por cima daí. Dá, né? Você tem que sair pela parede. É, dá. Pode ir, pode ir. Agora? Pode ir. Pode parar em cima mesmo. Tu é high. Ah, não. Tem high. Quase high. É, tem high. Pônei que tá um pouquinho. Só segurar. Tem muito meds ainda. 5, 3, 3. Tá. Ó, puxou o max. Puxou pra água. Todo mundo tá fujo pra rotar aí. Cuidado nessa descida. Tá que pariu. Tire. Não edita, não edita. Pessoal, tem muito meds ainda. Na terceira move, tu começa a pegar kill, tá? Joga tranquilão agora. Tá, vou jogar de boa. Espera mais um pouco. Pega nem que vai sair pelo cone. Dá pra sair pelo cone de novo. É, dá pra sair pelo cone. Tá. Usa o high pra usar o arpel. Tá. Pode sair buildando. Perfeito. Sobe uma. Pode blindar. Né, eu sei. Cuidado que agora vai ficar apertado aí. Tenta sair um pouquinho mais cedo. Safe, vai abrir já. Sai agora já. Vou esperar abrir. Olha pra você. Dá pra sair. Dá pra sair. Olha em volta. Dá pra sair. Dá pra sair. Vou ter que fechar aqui, vindo. Tá bom. Adianta, vai aguentando. Cara bem atrás aqui. Vou blindar. Mais um. Tá na safe. Tá na safe. Pixels double box. Edita o chão. Isso. Não recepa. Bugou não recepa. Perfeito. Tem mini. 500 madeiras ainda. Pode tankar gás ou qualquer coisa. Tem kit. Só adiantar de arpel. Tem arpel ainda. Pode tacar. Ai, tu é high. Tu é high. Tem high. Não, não, não. Tem cara. Tem cara. Tem cara. Tá, bate kit daí. Bate kit. Bate kit. Bate kit. Olha em volta. Não para de mexer o mouse pros arredores. Eu preciso saber por onde que vai, velho. Tá. Vamos lá. Safe já tá quase abrindo já. Tu pode até cabecear o gás um pouco. Cuidado aí. Tu é seco. O cara bem aqui do meu lado. Tá fora da safe. Melhor entrar logo. Tá fora, né? Melhor entrar logo. Já abriu. Isso aí. Perfeito. Tá safe, cara. PIXA é o double box aí. Criou. Nice. Tem kit ainda. Pode fazer play no gás ou qualquer coisa. Boa pra sul. Toma um tick e expande uma box. Expande a box aí. Fecha full. E tu faz a play do kit. Nice. Bateu. Eu tanco? Eu acho que sim. Acho que sim também. Não tanco. Tu errou o timing. Lulu e da edição, se liga. Olha como o timing tá certinho. O número do medkit tá virando antes do tick contar. Então tá 7 no medkit, 70 na vida. Daí 6 no medkit, 60 na vida. Ou seja, era pra ter dado tempo sim. Então o que que aconteceu? Essa gravação foi feita a 60 quadros por segundo. Então 1 segundo era pra ter passado exatamente 60 quadros. Só que a mudança do 10 pro 9 no contador do medkit demorou 33 quadros e não 60. Então a mudança do 10 pro 9 foi mais rápida. Isso deu a ilusão de que o medkit tava adiantado. Quando chegou na mudança do 1 pro 0.9, que era pra ser uma mudança de 6 quadros, demorou 33 quadros. Então se você somar o atraso do 1 pro 0.9 com o adiantamento do 10 pro 9, fica exatamente os 60 quadros do 10 pro 9 e os 6 quadros que era pra ser do 1 até o 0.9. Ou seja, o relógio do medkit no Fortnite está adiantado. Eu fui verificar no outro medkit que eu tinha batido nessa mesma partida e deu exatamente os mesmos valores. A troca do 10 pro 9 ao invés de ser 60 foi 33. E a troca do 1 pro 0.9 ao invés de ser 6 foi 33. Então encontramos aí mais um bug. O contador do medkit tá zoado. Pô, foi questão de milésimo. É, questão de muito pouquinho. Foi dois milésimos. Tudo bem. Pelo menos não foi tão errada quanto a última, né? Foi bem menos errada. O negócio é que uma coisa você errou ali. Que eu falei pra você, entra na safe agora e você foi adiantar e fechou a box fora. Fora, né? E você não levou pressão nenhuma. Por que você parou fora da safe? Você parou porque você desesperou. E não porque você precisava. É verdade. E aí você fecha uma box extra sem que não tem necessidade nenhuma. Exato. Ali era só você gastar um material a mais pra poder chegar à frente. Aí você ia gastar mais duas, três builds, ia chegar à frente, ia fechar tua box. Ia ter o pixel de double box. Isso é bagulho de, tipo assim, não marcar a borda da safe. Então, às vezes eu fecho achando que eu tô safe, tá ligado? Vamos maximizar a luz. Ai. Ah, isso eu tô de brinks. Eu vou ter que fightar, mano. Não vai ter jeito. Não vai não, só sai buildando. Ah, agora vai mesmo. Eu vou ter que fightar, mano. É, agora vai ter que... Fecha a double box tijolo. Prepara. Oh, mano. Voa de louco mesmo. Vem. Vem. Vem pro pneu. Só deixa ele tentar te comer na parede, você devolve. É. Precisa de espaço só. Se você ficar apertado, você não vai conseguir. Nossa, 10 goals. Imagina. Imagina eu morro pra esse cara, nunca. Nunca? Quatro de vida? Nunca. Essa aqui é a comédia, mano. Que eu quase morri. Bate com os flechas aí. Deve a 3A. Já tá na safe. Tu tem 2 minutos pra puxar outro lobby, mais ou menos. Cara, chato, né? É. Jogo de tiro, né? Os caras costumam atirar. Os caras rusham ninguém. Expand box. Ah, nem foda-o. Ejê. Você não expandiu o box. Aí ele teve que entrar numa parede só. É verdade. Primeiro, a reação defensiva não é fechar uma box. É fechar duas box. Porque se ele vier entrando numa parede, você cria distância de 3 peças entre você e ele. Eu tava considerando que aquela ali ia ser suficiente, tá ligado? Só que tem delay pra caralho pra puxar builds depois de flash. Meu amigão, mas isso é o que todo mundo considera. Mas é por isso que eu te falo que a base pra você ter uma boa faixa defensiva é 2 box. Porque você sempre vai conseguir ter 3 peças. Então mesmo que a 1 dá errado, você ainda tem a 2ª e a 3ª. Bom, agora eu torci pra eu conseguir puxar o último. Então tudo isso eu vou dar uma mijadinha. Tá bem. Aparentemente ninguém contigo. Ah, tem ninguém. Aparentemente ninguém no arpel. Tem gente só na casinha ali. Ele deve vir pra casinha do lago. E tem cara em... Opa! Punei esse filho da porrinha. Ah, calma. Ah, nem fui. Agora é a minha mira de tracking, mano. Essa porra vai ter que salvar. Não vai ter jeito não. Ele tá de shot. Só vai pro all-in logo. Qualquer coisa puxa a outra. Dá tempo. Vai pro all-in, hein, filho. Não dá pro show a outra não. Nice. A vantagem é tua. Pixel é teu. Nice. Um de vida. Nice. Só manter a calma. Aí dá pra ver se tem a caixinha de splash ali atrás ainda. Fica na frente da água. Tu tá vendo Fortnite já? Não, eu só sei mesmo. Filho da porra. Ah, já pegaram, tá loteado. O cara sabe de tudo, irmão. Cara, eu conheço muita coisa no mapa, velho. Eu faço uma coisa chamada otimização de drop, porra, moleque. Nossa, quantidade de drop que eu já fiz isso. Aí tu acaba absorvendo muita coisa. Eu sei metade dos god gliders do mapa de cabeça, pô. Se tu for glidar no lugar que eu conheço, eu sei todos os pontos. Dá pra ver se vem arpão aí, pra tu pescar um pouco, velho. Se vier peixe escudo, coisa do tipo, é bom. Opa! Esse eu não sabia. Não lembrava. Eu dropo o big? Pô, só se for mais três mini. Se for um mini só, não dropa, não. Eu poderia também só pescar, né? Se vier arpão agora. Não, acho que vale a pena, não. Acho que é melhor tu pegar posicionamento. Porque tu vai precisar de tag. Nossa, ainda bem que esse cara tem uma mira horrorosa. Vai daqui, irmão. Fecha uma box de madeira aí, bate o gordo e leva os mini. Melhor. Se esse cara decidir me segurar, vai ser chato pra cara. Não, só esperar aí qualquer coisa você gastar mais, cara. Ele tá pedindo pra rotar, ele tá me pedindo pra rotar. Pega o mini, mini, mini. Calma. Vai pegar. Só investir madeira aí. Vai protegendo os pixels dele. Não dá tag pra ele. Pode farmar essa árvore. Não quero que você entre na safe sem estar full match se tiver match no caminho pra farmar. Tá. Tá acima de 100 só. 100 só? Na solo isso é coisa pra car... Moleque. Nem tava ligado, mas agora que você falou. Nadu isso é full... Não, não, não. Taga não. Só entra. Entra na safe, viado. Entra na safe. Não continua fora não. Aí. Fua pedra no caminho. Nadu sem desce em um segundo. Na solo... Opa! Fechou? Uhum. O que tem na frente? Tem tijolo. Vai, gasta tijolo até essa pedrona aí e para nela. Porque eu acho que ele tá na moita. É, ele tá na moita. Você só vai buildando pra ele. Aí, ó. Vai achar uma base aí pra pegar info. Tu não precisa adiantar nem nada agora, não. O que eu mais queria mesmo é seguir reto pra lá, né? Eu acho que você só tem que seguir reto reto mesmo, não... Retão mesmo? É. Olha ali, tem árvore ali na frente. Se quiser tu pode gastar madeira agora, até lá. Ele tá ali parado, sentado aqui. É um rato. É. Não vale a pena, não. Ó o cara aqui atrás. Nice. Ele parou ali mesmo. É. Lebra essa escada e bota um cone aí, pelo amor de Deus. Que apressão. Relaxa. Muito ruim de controlar a movimentação na box de escada. De controle, né? Qualquer coisa. Porque se você for editar a janela, você fica no chão. Você não fica em cima de um pixel. É. Sai reto? Só sai insta. E build a madeira. Aquele cara ali chatão, né? Só tu buildar pra ele e reformar lá na frente, meu filho. Tá vendo que tem material no teu caminho? Só você buildar pra ele e reformar. A dureza do Lulu aí. Ô, irmão, deixa eu passar aí. Não builda. Corre, slida. E aí builda o slidão. Parou. Tire. Esse cara vai ficar segurando, né? Tu sabe se ele tá ali mesmo. Tu tá ouvindo? Deixou ele te espalmar também. Assim, eu tive que olhar pra ele pra te confirmar, né? Se eu podia segurar a parede, né? Se eu tivesse só confiado na cara. Não, mas aqui. Eu vou andar na tela. Agora pega a info no cone. Bota um cone embaixo, um cone em cima. Dá uma olhadinha. Ver se ele tá olhando ainda. Ver o da direita. Ele é muito... Mano, esse cara é muito chato. Ó, o da direita tá andando. Pode aproveitar pra andar agora reto também. Ele vai chamar atenção. E aí só buildando esse da esquerda. E aí tu reforma na árvore. Para de tijolo. Agora segura ele, tu. Só tem que parar de tijolo, né, meu filho? Ó, é ele ali? Não. Spama a parede pra descobrir. Spama a parede lá da box. É ele mesmo. É ele, né? Não, mas aí não tem ninguém mesmo. Ó, tem sim. Pera aí, cadê? Oxi. Ele tá atrás de como é? Dá pra descer aqui. Descer full. Ainda não. Fica olhando aí pra ver se tu taga um pouquinho. Faz outra na frente desses estijolos aí. Poucos metes, pô. Cara, acho que é uma boa rota agora, véi. Tu não vai? Ah, acho que é uma boa rota agora. Acho que não tem ninguém ali porque tá aberto, né? Então, se for que o cara... Pode ir por... Acho que você vai ter que ir por cima. Tá logo depois da ponte. Ó o cara aí. Eu não vou atagar, não. Tu precisa? É, eu preciso, mas se eu parar pra atirar... Daí tu pode só gastar uma carga e já entrar direto na safe. Não. Eu posso... Eu posso formar isso aqui. Só pra gastar uma carga e tu entra na safe, viado. Pode marcar ela antes se quiser. Retal, né? É. Retal, né? Uhum. Se pá até duas, se precisar. Nem nem vai precisar. Slides. Duas? Duas bases ou uma? Como sabe? Bota o cone só no lugar dessa escada porque você vai ter mais controle de todos os pixels. Pra poder editar as paredes e tagar. Tá. Você vai precisar de tag ainda. Pode editar atrás primeiro pra ver se não tem cara entrando ainda. Se tinha ouvido o passo. Abaixo de quatro. Só respira pra tagar. Não fica nervoso, não. São seis morrer. Pode ser que nem death surge. Mas pode abrir bastante pra procurar. Nice. Nice. Touch you. Daí é a arpel pra frente. Fecha a box. Não edita nenhuma parede de metal. Você tá de frente pra todo mundo. Ela vai ficar muito fraca. Fecha as costas. Puxa a info. É, só esperar alguém fazer alguma coisa primeiro que você tá muito na borda. Quando qualquer um desses caras de tijolo é isso aí, é. Você gasta umas três caras de arpel. Agora é uma daquelas que você faz arpel e slide, entendeu? Aham, aham. Essa é muito boa pra fazer isso. Os caras tem que ir primeiro, né? O cara tá na raia, você pôr primeiro. Não precisa ser esses caras que estão na tua frente aí. Não precisa ser o em cima de você não. Os que estão na sua frente. E os que tiver... Tá, tá, tá. Faz sentido, faz sentido. Entendi. Pô, será que eu atiro ali só pra botar a pressão? Pode ser, pode ser, pode ser. Ah, é rota, filha da... Posso ir? Dá pra ir, dá pra ir. Meião, meião, meião mesmo? É, meião mais pela direita. Vai na direção da ponte. Solta o slider. Cancelou. Não tem problema não. Fecha a box, se cura. Bota é mini. Errotou de novo. Só tenta soltar o arpel, tá? Não, não segura ele não. Tá, tá, tá. Segurar é pior. O cara vai querer me segurar. Vai. Só sai. Porra, e esse cara tá me fodido também, né, mano? Pra que isso? Fecha a box, qualquer coisa tanca aí um pouquinho. Tem problema. Tomar um, dois tics do gás não vai te matar não. E sai mais pela tua direita. Isso aí. Slider. Nossa senhora. Vai ter que sair pela esquerda, full. Vai pela esquerda, full. Tem um negativo na tua esquerda. Usa outra carga de arpel quando carregar. Deixa eu bater o mini aqui. Não, 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 não. Só fecha aí. Subi pra cá. Engajou. Tá safe. Se tiver alguém aqui. Sai daí, sai daí. Muita vez não chega. Sai daí, sai daí. Não, não. Fica aqui mesmo já. Ai, Deus. Ó, tem a safe. Fechou pra tudo. Tem 180 matches. Tu vai ter que adiantar e escolher alguém. Eu tô abaixo. Não tem problema não. Você vai adiantar, vai fechar uma box e vai escolher alguém. Você vai ter que matar alguém. Não tem escolha. Dá uma cabeceada daqui a pouco. Espera mais uns 15 segundos. Quando tiver um 30 ali que vai. Vai. Soltou mais uma. Pode cancelar. Não precisa continuar indo atrás, não. Safe já abriu. Dá pra andar na safe. Pode até gastar mais uma carga. Nice. Pega o refresh. Pegou... Não pegou madeira. Nice. Muito match. Só expandbox agora. Ganha espaço. Ganha espaço, ganha espaço. Voltou, tá? Voltou. Tem 600 de material. Você tem arpeu ainda. Pega a inf no cone. Não, não, não. Sai pela parede não. Pega a inf no cone. Não dá pra ver nada. Ok. Edita a parede e pega a inf na parede. Pega a inf na parede. Pega a inf no cone. Perfeito. Vai ter que subir leia. Já sobe uma. Não fica embaixo não. Sobe uma, sobe uma. Você vai ficar preso. Sobe na box de madeira mesmo. Nice. Tá bom. 350 madeira. Espera um pouco agora. Pode esperar daí. Pode esperar daí. Você rota de arpeu por fora, tá? Pela tua esquerda. Full dead aí na tua esquerda. Bota uma rampa e usa o arpeu. Ou é assim? Não sei se tem raio. Acho que não tem raio. Ah, tem sim. Tem, tem, tem. Entra na safe. Entra na safe. Não tá safe. Só fazer mais um. Rap? Não, né? Só buildar, né? Só buildar, né? Só segurar daí. Tá. Tá na bordinha, mas qualquer coisa tu tanca. Espero pra ver se volta. Olha pra cima. Não fica olhando pro chão, não. Levanta essa mira. Fica com a mira na altura da parede. Do peito de alguém, na cabeça de alguém. Voltou, voltou. Voltou pra tu. Chile. Segura daí. Conserta a parede de trás aí. Quero que os bonecos morra, velho. Conserta a parede, conserta a parede. Não, não. Tá de boa, tá de boa, tá de boa. Deixa transparente, ó. Quero ver outra vez. Agora só segue alguém. Tem que tentar escolher um de novo. Pode ir. Pode ir, pode ir, pode ir. Tem que ir, tem que ir. Tá. Acabou. Segura a mira mais em cima. Agora só espera a pessoa morrer, mano. Espera a pessoa morrer, velho. Segura a mira em cima. Isso aí. Mira no peito. Se alguém vier na box, tu dá ali. Edita o chão pra sair depois, tá? Sai pelo chão. Sai descendo o layer. Tá. Quando a safe bater na tua bunda, tu vai junto dela. 3, 2, 1. Vai coladinho. Não, não, não tira a bunda da safe. Vai por cima, vai por cima. Em cima do cone. Em cima desse cone aí. Isso. Sobe, 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 sobe. Isso. Coladinho nos cone. Coladinho no cone. Não sai do cone. Doze. Mira, mira no cone. Nice. Bom dia na safe. Isso aí. GG, mira, falhou. Tá bom. 90 pontos. 90 pontos. Let's go. Let's go. Isso porque tu fez um monte de merda. Imagina se não fizesse. Caralho. Eu montei muito f***. Papo reto, esses diabos. Ran away from the past in the nonsense. Tired of toxic hands, not an option. Made it up from the mud. I'ma find this. Taking off hella fast. I'm a Martian. Tired of toxic hands, not an option. Tired of toxic hands, not an option.